E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 26 da nossa série de Farm Simulator 19, aqui da nossa série Vida de Fazendeiro. E galera, chegou a hora da gente estar colhendo soja. Cara, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, olha bem aqui. É, é pra ser... Só que aqui eu vou ter um problema com a plantadeira, né? Eu quero ver, mas eu acho que se a gente... Vamos lá, vamos ligar aqui a colheitadeira. Vamos deixar ela esquentar um pouco. Opa! Dá pra estar em neutro. Ué! Aê, agora sim. Deixei em neutro e dá uma... Uma esquentada nela. Erguer. E vamos devagarzinho aqui. Ver se a gente consegue sair. E galera, assim, eu não queria, tá? Eu não queria pegar e evoluir rápido aqui nessa série. Deixa eu ver... Pra trás aqui. Porém, cara, muitos comentaram... Pô, Ruda, pega e evolui rápido, não sei o quê. Então, beleza, galera. Vamos estar pegando e evoluindo rápido, cara. Vamos lá, pra frente. E aí, será que a gente vai conseguir sair daqui na boa, cara? Bom, eu tava achando que aqui a porta ia ser um pouco mais estreita. Mas não, ó. A gente pode descer bastante pra cá. Você vê como que o campo de visão engana bastante, né, cara? Vamos lá. Ó, parece que a gente já vai bater lá. Mas não, a gente pode ir mais pra direita, no caso. Ó, aqui, beleza. Ah, passou, ó. Ah, moleque. Opa, bateu? Não, não bateu, não. Agora a gente joga aqui, ó. Aí, ó. Ah, quem disse que a gente não consegue sair ali, hein? Então, vamos lá, galera. Eu vou estar pegando, é, pra gente estar evoluindo mais rápido aqui. O que que eu vou estar fazendo, galera? Eu vou estar pegando e vou estar vendendo os barracões, tá? Então, todos os barracões que a gente tem ali, a gente vai estar pegando e vendendo eles. Mas é isso aí, vamos lá. É, colher aqui, ó, nossos rastros na lavoura aí. Agora ficou bacana. Beleza, vamos pegar esse rastro aqui, ó. Bom, vamos aqui já. Vamos ligar. Vamos pegar esse trilho, vai ser, enfim, pouca produção, mas vamos seguir ele aqui. É, galera, isso que é o bacana de passar o veneno com a lavoura num estágio acima, né? Deixar as marcas aí na lavoura. Bem que o pulverizador, enfim, mesmo sendo rodas estreitas, ele deveria deixar um pouquinho de marcação, cara. Se ele deixasse um pouquinho, seria massa pra caramba. Então, galera, como eu comentei, eu vou estar vendendo os barracões lá, tá? E vou estar comprando novas lavouras, alguma coisa assim. Galera, eu estou trazendo muitos vídeos da série Fazenda Brasileira, tá? Estou gravando esse vídeo domingão, dia 14. Eu acho, eu estou com um plano, mas eu acho que ontem vocês tiveram uma live aqui no canal. Não sei, galera, estou com um plano de fazer, não sei se vai ser possível, tá? É, se saiu a live, vai estar aí no canal aí, galera. É, escolhendo o mapa da nossa série, né? Então, eu trouxe muitos mapas lá. É, mapas com, por exemplo, a textura aqui da soja melhorada, né? É, mais brasileirada, digamos assim. É, então vocês pediram bastante de a gente estar trocando de mapa, galera. E o que vocês acham? Troco de mapa ou não, cara? Porque, se não fica, enfim, galera, sempre trocando de mapas. Eu vi lá que, cara, tem muito mapa novo, galera. Eu fiz, sei lá, acho que uns... Ah, uns sete mapas, cinco, seis, sete mapas, por aí, cara. É, e vocês me mandando mapas, me mandando mapas, cara. Então, tem muitos mapas. Um mapa que eu me interessei, galera, se... É, como eu falei, eu estou gravando esse vídeo e eu vou fazer a live lá para escolher. Um mapa que eu me interessei, se caso a gente não escolher para ser a Fazenda Brasileira, quem sabe a gente escolhe ele para a gente mudar aqui na série Vida de Fazendeiro. Que é aquele mapa... Olho d'água, acho que é isso, Olho d'água, coisa assim. Que é um mapa que tem arroz, cara. Mapa roseiro. Aqui, de lá, sim, eu quero... É um mapa que eu me interessei. Então, caso a gente não mude para ele para a série Fazenda Brasileira, a gente pode estar pegando e mudando ele aqui nessa série, né? Na série Vida de Fazendeiro. Mas eu acho que aqui, cara, é um mapinha bacana. Dá para a gente evoluir bastante, ó. Tipo, vender os barracões lá, comprar essas lavouras aqui. Enfim, dá uma adiantada nesse mapa, né? Tem umas colheitadeiras melhores, igual essa daqui, ó. 6 km por hora. Tem 700 litros dentro da colheitadeira. Já está 35%, cara. Então, é uma colheitadeira bem pequena mesmo. Então, a gente vai evoluindo aos poucos daí, né? Nossa, olha. Não tem gabine aqui, né? Olha a poeiredo que a gente vai tomando aqui, hein? Mas não dá nada. Faz parte, cara. Faz parte do jogo. Mas, em vez, a gente melhora isso daí, cara. Já deixa melhor esse negócio. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Bom, galera. Primeira caixada está feita. Olha aí. Vamos ver. Já retraiu o cano ali, beleza. Deixa eu deixar aqui o freio de mão puxado. Beleza. Freio travado ali. E vamos lá buscar nosso trator, né, cara? Que está até com o pulverizador ainda engatado, cara. Nossa. Tinha que ter deixado ele na coberta, né? Mas, beleza. Vamos lá. Nosso 7630. Aê. Ah, velho. Não instalei, cara. Ou eu não instalei ou não está funcionando, cara. Manual ataque, hein, velho. Mas, beleza. Vamos lá. Nossa, mal liguei o trator e já estou acelerando desse jeito, né? Certinho. É para ter certeza que o motor está bom, hein? Aê. Beleza. E vamos lá. Arrancar de terceira já. Opa. Eu errei marcha ali? É, acho que eu estava em quinta. E eu pulei para a quarta em vez de ir para a sexta. Mas, olha. Vamos aqui, ó. Vamos de baixo para cima já mesmo. Aê. Beleza. Olha a coletadeira andando, galera. Olha só, velho. O freio de trás aqui travado. E o da frente não está aguentando, cara. Olha isso, mano. Que perigo, velho. Olha. Por isso que eu falo, galera. Coletadeira velha. Olha, mano. Coletadeira velha é complicado, galera. Olha aí. Não tem freio, velho. A gente tem que mudar isso aí o mais rápido possível, cara. Calma aí. Deixa eu entrar aqui. Beleza. Ó. Fiz aí no freio agora. Agora manteve, né? Vamos voltar. Beleza. Ainda bem que eu instalei um sensor, galera, aqui. Que ela só descarrega com a carreta, tá? Por isso que ali ela tinha parado. Olha que eu estou pisando. Galera, eu estou pisando no freio. E olha a coletadeira baixando, cara. Tipo, andando, né? No caso. Mas vamos lá. Deixa eu retrair o cano aqui. Vamos lá. Para frente. Deixa eu só deixar a coletadeira aqui no plano. E no caso, desligar o trator, né? O trator ficou ligado. Aí. Beleza. Deixa eu só desligar aqui. Aí. Agora parou, né? Beleza, né? Não é possível que aqui o freio não ia aguentar. Beleza. Trator desligado. E está aí, ó. Beleza. Mas, galera, comenta aí. Vocês já querem que eu esteja vendendo lá, no caso, os barracões e já comprando uma nova coletadeira. Para estar fazendo essa colheita aqui. Não sei que marca vai ser. Não sei que coletadeira vai ser. Vou dar uma pesquisada sobre coletadeiras. Até se você tiver aí um mod de coletadeiras, mande aqui. Mas eu acho que eu já vou fazer isso, galera. Vou vender os barracões lá. E já para a gente terminar essa colheita. Porque, olha, velho. Seis quilômetros por hora. Uma caixa pequena. Ah, velho. É complicado, hein? Aí a gente já vende lá. Dei uma parte da colheita. A gente já praticamente apaga já a colheitadeira. A gente expande os serviços muito mais rápido. E vocês viram, né? Está perigoso. Está perigoso trabalhar com isso aqui. Isso aqui está sem freio. Ainda mais nesses terretos do torto que a gente trabalha aqui, velho. É complicado. Mas então é isso aí, galera. Comentem aí o que vocês acham. Vendo tudo lá. Já compram uma colheitadeira nova para terminar essa colheita de soja aqui mesmo. Ou termino com essa colheitadeirinha aqui mesmo. Não sei. Vocês que mandam. E, claro, comentem aí também. Me mandem links de colheitadeiras aí que vocês tiveram. Beleza? Então é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilhe o vídeo mais gostando do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então é isso aí, galera. Até a próxima.